Anjo Torto, de Sérgio Vaz Ao longo do tempo, tenho descoberto em você a vontade de viver. Soprado aos seus ouvidos todas as minhas verdades, devorado cada momento com fome de liberdade. Troquei minhas raízes por duas asas invisíveis e tenho voado ao seu redor como um anjo irresponsável, não para velar o seu sono, mas para assistir o seu despertar. E aí E aí E aí E aí